6 de junho 60 minutos quentes com Reiki Loves Suas canções, ideias e bom humor Perfeita para mim Amor da minha vida Te dei meu coração Refugiei meu ser Insólito em você Com muito amor Inspiração A ti dedico os versos Simples esta canção Com muito amor Inspiração A ti dedico os versos Simples desta canção Minha pequena flor Pelo enorme ser humano Uma joia rara Amiga e solução Meu grande amor O universo é testemunha Reluz a minha vida Reluz a minha vida E o meu coração Amiga e solução 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 Reluz a minha vida Reluz a minha vida Reluz a minha vida E o meu coração E o meu coração E o meu coração Obrigado meu Deus Jesus Cristo Virgem Maria Espírito Santo Pela dádiva de viver Obrigado a Maria Esther E ao saudoso E santão Obrigado ao vovô Amaral Pelo carinho E respaldo Outorgado Obrigado aos amigos Da Critical Reits E Critical Cast Obrigado A todas as internautas E todos os internautas Pela afetuosa E abundante audiência Dedico esse programa A todos os aniversariantes Da semana, da quinzena Do mês O qual dedico Meus parabéns Saúde Sucesso Sempre Especial aí O rei do Lock and Low O tremendão Erasmo Carlos Erasmo Carlos Fez aí Cinquenta anos Essa semana aí Hein vovô E o meu amigo Também Meu irmão grande Mestre em artes cênicas Reginaldo Nascimento Tá E também tá aí O Bozão O Bozão mandando Um beijo carinhoso Pro Tito Gomes Hoje vamos ter um programa aí Sabia que hoje Hoje é dia do gay né vovô Então Parabéns Parabéns aí Pro vovô Amaral É vovô falou Dia do gay Então vou pôr seus amigos aqui É realmente 10 Raipelo Critica a Tá Critical Cast Estúdio Alaba Suddenly Albambam malaria Ademir Rodrigues. Parabéns, Ademir Rodrigues, hoje é dia do gay. Instituto Musical Neso, aqui do lado do metrô de Tural Vim. Meu amigo Neso, Cauã, Leco, Lecão, Rian, enfim, todos os meus amigos gays aí, parabéns. Hoje é dia de vocês e o programa inteiro vai ser dedicado a vossas excelências. Já te falei parabéns, o Bolsonaro me ligou e falou para me fazer, fizemos esse quadro junto, viu? Ele falou que o país é cheio de marica, né? Então vamos ver aí as situações de marica, vamos ver se o país realmente, se a gente tem que largar de ser marica, se tem muito marica ou não. O nome do quadro de hoje é sim, você é marica. veja aí, se encaixa nessa situação aí, vovô. Se você, ao invés de assistir Gênesis, vê a novela repetida da Globo, e mesmo sabendo do final, ainda se irrita, sim, a boneca é marica. Se o que falo? Te irrita? Vai tomar água na bica. Você está vendo que novela, vovô? Nenhuma? O vovô fala que está vendo as duas, mas é o fim do mundo. sei que é a novela bíblica, né? Ideia do machão Reiki Lopes, né? O Edir Macedo está mandando o braço lá, fazendo cada novela bíblica, cada uma melhor que a outra, viu? Muito boas novelas bíblicas, ideia nossa aqui no programa. E sei que está muito boa, gente, né? E agora a novela da Globo é repetida. E você vê neguinho assistindo a novela repetida e ainda fica nervosinha, ainda, viu? Já sabe do final, ainda assim fica nervoso. Aí o comendador, aí, no seu... Ah, nossa excelência, é marica, po. Isso é um sintoma de marica, po. Cada uma, viu? Mas já sabe o fim ainda fica lá toda... Toda dia tendo xilique. Ah, vá para o inferno, po. Parabéns. Vossa excelência é marica. Opa, outra boa. Se você é empresário, caloteiro, e quando adentra na vara do juiz do trabalho, inventa um monte de mentiras e se irrita. Sim. Vossa excelência é marica. Sabe, o... Está cheio de empresário assim, rapaz. Não paga o trabalhador, não deposita foda, não paga o INSS, não paga salário, manda embora e não paga nada para se aproveitar da lentidão da justiça oriunda de inúmeros, centenas e centenas de recursos o qual o processo não acaba nunca. Sabia que no tempo da Marta Suprici ainda tem um monte de processo em andamento, Hugo? No tempo da Marta Suprici, chutaram o bumbum do trabalhador, motorista, cobrador, é mecânico. Enfim, todo mundo que trabalhava para as empresas de ônibus aqui em São Paulo levaram o bico no bumbum e tem uma centena de processos ainda em andamento. Já quase 20, 30 anos já isso aí, né, Hugo? A Marta Suprici já foi embora, acho que já quase uns 20, 30 anos. Pelo amor de Deus. E diga-se de passagem a melhor prefeita que tivemos aqui em São Paulo. A única que fez alguma coisa aqui para a Zona Leste. Ela fez os céus, trocou as peruas, pôs peruas nova. Isso, inclusive, e o bilhete único também, o bilhete único não tinha isso aí antigamente. Então, a única que lembrou do pessoal aqui da Zona Leste foi a senhora Marta Suprici, a melhor prefeita. Só não foi melhor porque desprezou o pessoal das empresas de ônibus. Se ela tivesse contratado todo o pessoal das empresas o qual ela descredenciou, ela teria ganho a eleição seguinte tranquilamente. Só que chutou o bumbum dos empregados, chutou o bumbum dos empresários, aí lascou-se tudo, nunca mais ganhou eleição. Infelizmente, foi a melhor prefeita que tivemos aqui. Mas teve essa falha gravíssima. senhora Marta Suprici. Então, se você é empresário, não paga direito o trabalhador e quando entra na vara do juiz do trabalho, fica tendo xilique, fica inventando mentiras, não é machão, não assume a realidade, não fala a verdade, sim, Vossa Excelência está de parabéns, é marica. eu devolvo. Fala a verdade, pô. Fala, realmente não paguei, devo. Sabia que meu irmão já contou um caso assim, né, pô. Chegou na audiência, o patrão falou pra ele, não, não, realmente eu devo, só vim ver aí como é que dá pra parcelar isso aí, pagar, realmente eu devo isso aí e quero pagar. Isso é raro, rapaz. Isso é uma raridade, mas esse aí não é marica. Agora aqueles que ficam inventando historinha, pensando que o juiz é trouxa, que todo mundo é trouxa, que só ele é esperto, fica irritadinho quando entra na vara do juiz do trabalho, sim, Vossa Excelência é marica e meus parabéns. Vamos cantar mais uma e um. Como pode parecer perdido, sem direção, quando se sentires no abismo sem os pés e as mãos, quando o sentimento abandonar de vez seu coração, quando não o veres mais o ser humano como seu irmão, bem sem Jesus, Ele com certeza vai te dar a mão. quando não suportares, mais aquela dor pela perda do seu bem maior, seu grande amor, quando os inimigos te cercarem pra te atingir, quando não veres mais beleza e nada pra voltar a sorrir. Pense em Jesus, siga sua luz e com certeza vai te dar a mão. Pense em Jesus, siga sua luz e ele com certeza vai te dar a mão. Música Música Quando não se importares Mais aquela dor Pela perda do seu bem maior Seu grande amor Quando os inimigos te cercarem Pra te atingir Quando não veres mais beleza E nada pra voltar sorrindo Pense em Jesus Siga sua luz Ele com certeza vai Te dar a mão Pense em Jesus Siga sua luz Ele com certeza vai Te dar a mão Pense em Jesus Siga sua luz Ele com certeza vai Te dar a mão Pense em Jesus Siga sua luz Ele com certeza vai Te dar a mão Me deu o caminho certo É a solução Beleza pura Hoje é dia Hoje é dia do gay É ou não é? Tá aqui o doutor Doutor Geraldo Doutor Geraldinho Mandando um beijo carinhoso Pro doutor Marcos Doutor Idaê Mandando um beijo carinhoso Pro doutor Leandro E doutor Wagner Doutor Wagner Mandando um beijo carinhoso Também pro doutor Tiago Tudo pessoal Tudo pessoal Tudo gay Viu vovô moral Tudo amigo meu gay Vamos lá Vamos então Hoje O quadro Homenageando O dia do gay Sim Você É marica Vê se enquadra nessa aí vovô Se você é político E morre de medo De ser atendido Em hospital público Sim Vossa excelência é marica Se o que falo te irrita Vai tomar água na bica Você acha que político Tem medo de hospital público Então é tudo marica O vovô está falando Que aumentaram O plano de saúde deles De 50 para 150 Né vovô Até que tudo Isso é medo De ser atendido Em hospital público O que é isso Hospital público Tem tudo aqui no país Hospital público Aqui é igual Albert Einstein Libanês Tem uma infraestrutura De primeiro mundo Não falta insumo Não falta médico Não falta medicamento Né Todos os hospitais públicos Do Brasil inteiro Tem UTI Sabia vovô Ninguém precisa viajar De aviãozinho Para lá e para cá Para pegar UTI não O pessoal gasta dinheiro A toa Com o Albert Einstein Ciro Libanês Vai no hospital público É a mesma coisa Aqui respeita-se A constituição Todo mundo é igual Perante a lei Principalmente Nos hospitais públicos Né Não sei porque Não sei porque Os políticos Têm medo Em hospital público Ah Para com isso Larga de ser marica Pô Nossa senhora Bem que o Bolsonaro Falou que aqui Era um país De maricas mesmo Mas como tem marica Né vovô Vamos para outra situação Se você Fica com frescuras Não almejando Que os queridinhos do TIC Venham a Copa América Disputar Só porque A mortandade Pela gripezinha Já ocupa Primeiro lugar Sim Vossa excelência É marica Mas se Se é contra Eu favor a Copa América Vou Ser realizada Aqui no país Tudo bem né Então O pessoal Está falando Não Não quero Os queridinhos do TIC Parece que não quer Participar da Copa América Né Porque estão Não quer saber De Enfim Não quer participar Porque acho que vai vir Importar vírus Mais vírus Dos outros estados Para cá Né Eu particularmente Eu particularmente Já falou Mas já está tudo aqui Está todo mundo morrendo Por causa da gripezinha Né Já mataram Quase 500 mil Os hospitais públicos Aqui já mataram Quase 500 mil Agora se vai trazer Mais vírus Variações De outros vírus Para morrer Mais um milhão Mais 500 mil Esse pessoal tem que largar De ser marica Por O Bolsonaro Falou que é uma gripezinha Já matou 500 mil Se trazer Mais umas variantes Para cá É Acabaram de matar O resto dos pobres Preto Idoso Você tem que largar De ser marica Tem que ser machão O Bolsonaro Já não ensinou Engraçado O tratamento Preventivo Não é Você usa O tratamento Preventivo O tratamento Preventivo Engraçado Que eles usam O tratamento Preventivo E todos Pegaram A gripezinha Todos Pegaram A gripezinha E vieram Se tratar Aqui no Albert Einstein No Cílio Libanês Esse pessoal Viu rapaz Fica reclamando Contra o presidente Que fala De cloroquina E não traz vacina Não quer que realiza A Copa América Aqui Que já Né Provavelmente Já ajeitaram Até para a gente ganhar Os caras Não querem que realiza Larga de ser marica Tomar água na bica Vamos cantar mais uma Não é eu Apartheid não, apartheid não Não existe país, não existe nação Apartheid não, apartheid não Só existe um deus, ninguém tem religião Apartheid não, apartheid não Não existe guerra, não existe ódio Não existe amor, apartheid não Não existe o preconceito, nem a discriminação Apartheid não, apartheid não Não existe um deus, ninguém tem religião Apartheid não, apartheid não Não é mera utopia, nem a mera ficção Apartheid não, apartheid não Apartheid não, apartheid não Não existe país, não existe nação Apartheid não, apartheid não Só existe um deus, ninguém tem religião Apartheid não, apartheid não Não existe guerra, não existe ódio Não existe a dor Apartheid não, não existe o preconceito, nem a discriminação Apartheid não, apartheid não Não existe desamor, não existe em gratidão Apartheid não, apartheid não Não é mera utopia, nem a mera ficção Apartheid não, apartheid não Apartheid não, apartheid não Apartheid não, apartheid não Apartheid não, apartheid não Beleza pura, daqui a pouco tem a rainha Andradina aí com um monte de sucesso pra vocês Andradina Beleza vovô Então vovô Seguindo o programa hoje Em homenagem Hoje E até a nossa passeata gay não vai ter Então estamos fazendo homenagem Aos nossos amigos gays A nossa passeata Você não sempre foi vovô? Vovô sempre foi ficar com frescura Tem que sair do armário vovô Você já saiu com homem vovô? Eu já saí com meus filhos Você tá de brincadeira Você é homofóbico vovô? Vamos lá Então vamos pra Estamos vendo situações aí Que o Bolsonaro falou que a gente é um país de marica Então vamos ver Realmente ele tá acertando Tem um monte de situação aí que A gente se encaixa, né vovô? Vamos pra mais duas aí Se você Quando vê o topete Do Donald Trump Fica eufórico Se excita Se vossa excelência é marica Você gosta do topetão do Trump? Vovô? Pô, o bicho tem um topete bonito, rapaz O meu cabelinho tá indo embora O bicho tem um topetão bonito, rapaz Toninho Sanfoneiro Em Minas Gerais Toninho Sanfoneiro Meus parabéns Hoje é dia do gay Tá? Obrigado pelo carinho da audiência aí Toninho Sanfoneiro de Minas Gerais Ô vovô Você tá sem cabelo Carecão O meu também tá indo embora Você quando vê o cabelão do Donald Trump Você não fica excitado? Não fica? O topetão bonito daquele Você não gosta? Se você gosta Sim Você é marica Meus parabéns Hoje é seu dia Vamos pra outra aí Se você Só porque As coisas vão de mal A pior Vive gritando Só no nosso Só no nosso Vou te dizer um troço Sim Vossa Excelência É marica O que é essa bichinha na foto aí É meu irmão gêmeo Rapaz Você já viu alguém que fica gritando Todo dia na TV Só no nosso Já ouviu não? Quem que é? O Datena O Datena O Datena é machão O Datena não é marica não O vovô falando com o Datena Fica gritando Só no nosso Todo dia na televisão Mas esse vovô é linguarudo O Datena não é machão O vovô falou Não sei não A Fraviane Tem programa aqui na Amaral TV Beijo tivo carinhoso A queridíssima A Fraviane Grande apresentadora Aqui do vovô Amaral A Fraviane ganha mais Que eu também Tenho que aumentar O meu salário É a florzinha? Ah beijo tivo carinhoso A florzinha Que saudade de você Querida Beijo tivo carinhoso Do machão Rick Loves E qualquer hora Venha aqui no meu programa Participar também Eu qualquer hora Vou atrás de você E no seu também Beijo tivo carinhoso Viu? Vovô Então vou cantar mais uma? Cantar mais uma Estou com o saco cheio de ver o povo reclamar Minha seleção agora querem escalar Pedem o ganso Ronaldinho Neymar Mas aqui o povo não apita nada Mas aqui o povo não apita nada Estou com o saco cheio de ver o povo reclamar Pedem pro congresso o salário aumentar Menos trabalho para poder descansar Mas aqui o povo não apita nada Mas aqui o povo não apita nada Estou com o saco cheio de ver o povo reclamar Pedem milagres e não querem pagar Mas aqui o povo não apita nada Mas aqui o povo não apita nada Estou com o saco cheio de ver o povo reclamar Pedem segurança, casa pra morar Não deixam em paz eu viajar Mas aqui o povo não apita nada Mas aqui o povo não apita nada Estou com o saco cheio de ver o povo reclamar Dizem que a justiça é cega e devagar Não tem impaciência para um século esperar Mas aqui o povo não apita nada 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 Vocês vão ter que me enviar Beleza pura Então Aqui no meu querido e amado Brasil Continua assim O povo não apita nada O povo não apita absolutamente nada Voltou a funcionar Beleza? Então estamos fazendo hoje o programa Hoje é dia da passeata gay Estamos fazendo homenagem Aos nossos amigos gays Andradina, Andradina Quer vir dar um alô? Aqui Andradina Andradina daqui a pouco tem Programa quente para vocês aí Com a queridíssima Andradina Só sucesso para vocês Vem Andradina Você pega o meu microfone mesmo Só colar de longe É isso aí Boa tarde meus amigos Eu quero agradecer a Deus Por mais um Um domingo maravilhoso Eu agradecer você também Que me deu essa oportunidade De dar esse boa tarde Carinhoso Para todos vocês Tá bom? Tem muito sucesso hoje aí Andradina Tem? Quer falar alguns nomes? Vamos ouvir Não saia daí que vai Andradina Tem só sucesso para vocês Tá? Olha aí Tá falando o machão lá O homem todo de preto Tá com pinta de macho Hoje é dia do gay Tá? Meus parabéns Eu não sei quem é Mas Fala aqui Andradina Fala Fala um pouquinho Obrigado Obrigado pelo carinho seu Todos os domingos Você dá essa oportunidade Para mim Que não é fácil Ganhar Esse cantinho aqui Né? Mas muito obrigado Mas leva um abraço Para sua mãe Para sua família Que eu amo ela De coração Obrigado Andradina Aliás É sempre uma honra Né? É sempre uma honra Tê-la aqui com a gente Tá? E qualquer hora Você tem que vir aqui E cantar Para nós Encerrar o programa Tá? Beleza? Fechado? O próximo domingo Você encerra para a gente Tá? Então só sucesso com a Andradina Daqui a pouquinho Para vocês Só gente famosa Hoje com a Andradina Aqui Hoje a Andradina Está cheia de dinheiro O jabá está bom Hoje a Andradina Vovô Vamos seguir aí Então vamos lá Vovô está com a mão Forte atrás dele Lá não sei não Eu já te falei Os parabéns hoje Hoje é dia do gay Esse Vamos mais uma situação Se você Vive falando Que o pomposo Auxílio emergencial É pouco Que só dá Para pôr ovo Na marmita Sim Vossa excelência É a marica Mas esse povo Reclama Eu vou te contar Uma história O Bolsonaro O Bolsonaro está dando 150 reais De auxílio emergencial 150 300 reais De auxílio emergencial Não está bom demais 150 reais Está bom demais Então esse bando Então esse bando de marica Então esse bando de marica Fica reclamando Dizendo que é pouco 150 150, 300 reais Está bom demais Dá para você comprar Um bujão de gás E comprar bastante ovo 30 ovo Está 10 conto Você come um ovo Todo dia Você pode comer Salsicha Então parem de reclamar Você fica reclamando Dizendo que o auxílio Dos Estados Unidos É 8 mil Na Inglaterra É 20 mil Aqui é Brasil 150 Está bom demais Parem de reclamar Larguem de ser marica Vamos para outra Se falar É difícil Ser governante Rapaz Vou te contar Uma história Se você vive Puxando o saco Senta no colo De político corrupto Genocida Com o intuito De algum cargo Vê-se belisca Sim Vossa excelência É marica Eu não conheço Ninguém assim Você conhece Eu não conheço O cara ficar puxando O saco De político Mesmo que seja Corrupto Genocida Ladrão Safado Sem vergonha Só para ver Se belisca um cargo Conhece alguém assim O cara tem coragem Sentar no colo Dessa raça Só para beliscar Um carguinho Se tiver O vovô Falou que não tem ninguém Eu também não conheço ninguém Mas se tiver Alguém com esse estômago Ficar sentando No colo Dessa gente Só para se beneficiar Meus parabéns Sim Vossa excelência É marica Hoje é seu dia Meus parabéns Ai ai Eu vou te contar Uma história Vamos cantar mais uma aí A lindinha beija-flor A lindinha beija-flor Tá toda bonitona Não sei de nada Nem quero saber Só sei que amo Amo você Doce princesa Amo você Não sei de nada Nem quero saber Só sei que amo Amo você Doce princesa Amo você Não quero saber Do seu passado Se andou pelo certo Ou errado Só quero você Aqui do meu lado Não sei de nada Nem quero saber Só sei que amo Amo você Doce princesa Amo você Amo você Não sei de nada Para mim Para mim o que importa É que você me faz feliz Não sei de nada Não sei de nada Nem quero saber Nem quero saber Nem quero saber Só sei que amo Amo você Amo você Beleza pura É isso aí Hoje estamos Hoje é dia da passeata Que não vamos ter hoje Hoje eu e o vovô Não vamos poder ir Essa pandemia acabou Com a nossa alegria Então o programa em homenagem Eu fiz com o Bolsonaro O Bolsonaro deu a ideia Para mim Ele falou Que nós temos que largar De ser marica Então eu e o Bolsonaro Somos autores Desse programa aqui Estamos Estamos vendo situações aí Que tem muita gente Saindo do armário Beleza Então vamos lá Sim Você é marica Se Você Vive Rebolando o bumbum Com músicas Que não dizem nada Com coisa nenhuma Sim Vossa excelência É marica Eu sei que está Uma boa safra de música Uma safra de música Sensacional As músicas não falam Nada com coisa nenhuma E o camarada Ouve E rebola o bumbum Que nem um doido Arrebita o bumbum E rebola o bumbum Que nem um doido Se você assim Procede Com certeza Saia do armário Pois Vossa excelência É marica Vou te contar Uma história Viu Tem outra aí Vovô Tudo bem O vovô Está namorando Lá Esqueceu Do programa Acorda Para o programa Se fosse o Datena Aqui Já teria dado Uns dez Coices No vovô O Datena É agressivo Rapaz Essa já foi O Datena É agressivo Ele pisa Nos caras Lá Pelo amor Deus O Datena Relaxa Rapaz Seja mais leve Mais suave Fica tendo xilique no ar Para com isso Se você Vivia sentado No colo De governante Translocado De outro país Cujo O povo No bumbum Desferiu-lhe Uma bica Sim Vossa excelência É marica Eu não conheço Ninguém assim Você conhece Algum brasileiro Aqui Algum governante Brasileiro Puxando o saco De governante Translocado De outro país Eu nunca vi Sentadinho No colo De governante De outro país Governante Brasileiro Graças a Deus Não tem Então só tem Machão Não tem Marica Aqui não Agora se teve Algum governante Assim Que vivia Puxando o saco Sei lá De quem Donald Trump Putin Seja lá Quem for Se o bicho For translocado Também Então com certeza Meus parabéns Hoje é seu dia Você é marica Acabou né vovô Ah sim Isso aí está lá No Youtube É só se inscrever Lá no canal Reiki Loves Oficial Você vai ver Todos os programas Aqui do vovô Amaral Aqui Do machão Reiki Loves Beleza Então Vamos cantar Saideira Vamos embora Que daqui a pouco Vai entrar Rainha Andradina Com só sucesso Para vocês Beleza Se lutar Pro dia No mundo A guerra acabar Se lutar Pro dia No mundo A paz Voltar a reinar Se lutar Pro dia No mundo Todo ser humano Tem alimentos Para ingerir Se lutar Pro dia No mundo A fome Venha sucumbir A se lutar Pro dia No mundo Todos Tenham Um lar Digno Para viver A se lutar Pro dia No mundo Ninguém Ao redento Venha padecer A se lutar Pro dia No mundo Todos Saiam Para laborar A se lutar Pro dia No mundo O osso Venha acabar A se lutar Pro dia No mundo Toda criança Tenham de estudar A se lutar Pro dia No mundo O analfabetismo Acabar A se lutar Pro dia No mundo Toda contradição Se esvair A se lutar Pro dia No mundo A desigualdade Social Deixar Desistir A se lutar Pro dia No mundo A terra Acabar A se lutar Pro dia No mundo A paz Voltar A reinar A se lutar Pro dia No mundo Todo ser humano Tem alimentos Para ingerir A se lutar Pro dia No mundo A forma Vem a sucumbir A se lutar Pro dia No mundo Todos Tenham Um lar Digno Para viver A se lutar Pro dia No mundo Ninguém Ao remendo Vem a padecer A se lutar Pro dia No mundo Todos Saiam Para laborar A se lutar Pro dia No mundo O ócio Venha acabar A se lutar Pro dia No mundo Toda criança Tenham de estudar A se lutar Pro dia No mundo O analfabetismo Acabar A se lutar Pro dia No mundo Toda contradição Se esvair A se lutar Pro dia No mundo A desigualdade Social Deixar de existir Beleza? Pura Beijo Tive o carinhoso A rainha Maria Estéria Patrícia Enfim E o Felipe O Emerson O Leonardo Tá? Meus parabéns Hoje é dia do gay Cris juízo Vergonha na cara Fiquem com Deus E com a Adradina Com só sucesso Para vocês E até a próxima Se Deus quiser Assim permitir E o vovô Amaral Deixar E meus parabéns De novo Hoje é dia do gay Tchau Brasil Tchau 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 Tchau